Música Que sem você não ter caminho eu não me acho E um grande amor que tá dentro de mim Como sonhei um dia Quando o meu mundo era mais ruim que todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de imitar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez morrer em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Só quero que você se encontre, saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, esperança é um dor Que eu tenho em mim, eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou de hoje em coisas Um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais ruim que todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria Do meu jeito de imitar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez morrer em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta, não Só quero que você se encontre, saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, esperança é um dor Que eu tenho em mim, eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou de hoje em coisas Um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta, não Só quero que você se encontre, saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio, esperança é um dor Que eu tenho em mim, eu tenho sim Não tenho desespero Você me ensinou de hoje em coisas Um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz